Eu te pergunto, você falando na fiscalização, nós temos o IBAMA, que é um órgão super atuante, pode até estar meio desaparelhado para o tamanho do problema que é, que não é só no mar, é em toda a área de matas, mata atlântica, a Amazônia toda e tal. Quer dizer, como é que vocês avaliam a atuação do IBAMA e da Marinha do Brasil nesse caso aí? Quanto ao IBAMA, a gente entende, a gente sempre atuou em cooperação, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Belém agora. Nunca tivemos a, entendemos a dificuldade do órgão em conseguir dar conta dos problemas. É uma crítica constante que a gente faz da mal utilização dos recursos, inclusive que constam do Fundo Nacional do Meio Ambiente, para equipar o órgão ambiental. Não raro o IBAMA reclama de falta. Uma ideia, assim, para ter um atítulo de exemplo, no Rio Grande do Sul tem uma área costeira de cerca de 600 quilômetros que tem um posto do IBAMA. Rio Grande do Sul é, depois da costa amazônica, é a segunda área mais rica em biodiversidade marinha no país. Um posto do IBAMA e nenhuma lancha. E nós tivemos, inclusive, temos lá uma ação civil pública tramitando e para o fiscal poder ir lá em audiência, dar o testemunho dele, ele teve que passar a chave no posto e ir lá de carona, porque não tem carro, para ir lá dar o testemunho. Enquanto ele está lá, podia acontecer várias coisas e não tinha ninguém no posto para fiscalizar. Então, é uma crítica constante que a gente faz. A gente sabe que, no fundo, na sala do meio ambiente, fica, sim, muito recurso que não é utilizado ou é mal utilizado. Isso não é novidade. E é um problema que tem que ser enfrentado. E a questão da marinha, ou isso não compete à marinha fiscalizar esse tipo de coisa? Sim, compete também. Nós temos algum grau de crítica também quanto à fraca atuação da marinha no Brasil. Porque se dispõe de recursos, se dispõe de embarcações e acho que, entendo que deveria ter, sim, uma participação mais efetiva. O que diz a legislação brasileira contra esse tipo de matança de animais, marinhos, no caso, por exemplo, do tubarão e dos golfinhos que você falou? Sim, bom, a começar pelo tubarão, no Brasil não existe uma legislação específica, assim como existe para os cetáceos, para os golfinhos e baleias, que, inclusive, nos põe em referência internacional em defesa de cetáceos, das baleias e tubarões e botos. O tubarão é mais problemático porque existe toda uma questão midiática também negativa do tubarão. Foi construído uma imagem de assassino, então a gente recebe meio... O cinema americano ajudou um pouco, né? Justamente. O próprio Steven Spielberg pediu desculpa em público já por ter feito isso. Acho que ele entendeu a gravidade, o nível, o alcance que teve negativo de mídia, né? Você falou do filme Tubarão, né? Exatamente. O filme Tubarão construiu esse monstro... Uma imagem de que um monstro tem que ser abatido, tem que ser exterminado. E a gente repara, assim, como é fácil a gente construir falsas verdades, né? Por exemplo, o rinoceronte mata mais gente por ano que o tubarão. No entanto, podiam fazer um filme sobre o rinoceronte assassino também, né? Talvez construísse uma imagem equivocada. A própria Anaconda, agora eu estive recentemente vendo uma palestra do filho do Jacques Staud, né? O Jean Jacques Staud. Ele, a filha, mergulhando junto com a Anaconda. A Anaconda em nenhum momento ataca, não embrulha ninguém, não engole pessoas, né? Isso é uma coisa negativa que a mídia vai construindo. Para o tubarão é muito negativo porque a gente está nesse nível de menos de 10% de população no mundo, né? É muito grave e o que nós temos aqui são normas que, inclusive, estão sendo desrespeitadas, como a 121N do Ibama, que estipula que as embarcações têm que trazer a carcaça para o porto acompanhado das barbatanas, né? Para que seja feita uma contagem, que é uma norma inteligente, que visa justamente o controle, né? Exatamente. Agora, vamos imaginar que as embarcações todas juntas tragam 280 mil tubarões para fazer a contagem no porto. Que é o que se estima que foram abatidos nesses movimentos. Exatamente, nesse levantamento do Ibama que ele fez aí de 2009 para cá, que saiu essa quantia enorme, né? Então está explicado, quer dizer, ele captura o animal, no caso o tubarão, em alto mar, corta a barbatana, joga e devolve o animal para o mar, ainda vivo, ele vai sofrer, vai morrer no mar, porque ele não vai conseguir sobreviver. E, quer dizer, é para se livrar da fiscalização, porque vão contar, se ele chegasse com o animal inteiro, iam contar. E a barbatana é mais fácil dele, vamos dizer, esconder, dele fazer uma fraude, fugir da fiscalização, não é isso? Tem, a gente acompanha, assim, o movimento chamado dos novos direitos, né? Que até tem um nome que talvez não dê a dimensão devida, né? Que é o direito dos animais, que na verdade é focado em uma coisa mais do direito à vida, né? Direito à vida de outras espécies. Então, a questão de fundo, que é gravíssima também, é a crueldade envolvida nessa atividade, né? Porque esses animais são extraídos das barbatanas, a cauda, e ele é devolvido vivo para o mar. E sem as barbatanas, ele não consegue respirar, porque ele precisa se movimentar para respirar, né? E, então, tem esse sofrimento absurdo, que inclusive é vedado pela Constituição Federal. Constituição Federal, é claro, é proibida a crueldade contra os animais. Então, tem essa questão de fundo que é importantíssima também que as pessoas saibam. Agora, pela legislação brasileira, qual é a punição para as empresas que praticam esse tipo de dano à natureza? É, a punição, inclusive, que nós estamos buscando é justamente isso. É ter um cálculo que seja justo, né? Para aquele ecossistema afetado com a supressão dos tubarões, né? Então, essa indenização é buscada através de ações civis públicas, que o Ministério Público pode entrar também. É uma multa. Os órgãos podem ingressar também. É um pedido indenizatório. Indenizatório para a empresa. São três, no ambiental, são três vias de, assim, indenizatórias, né? É a indenização pelo dano ambiental, que é irreversível, que não é capaz de... A empresa não vai conseguir recuperar, ela não consegue criar em cativeiro tubarões e devolver 280 mil lá. Ela não vai conseguir fazer isso porque é naturalmente impossível. A segunda via é administrativa, que o Bama aplicou também multas, né? Por eles não terem licenças. A empresa estava com licenças estaduais vencidas, que são questionáveis até porque o tubarão é animal costeiro, a costa é patrimônio da União. Ao nosso entender, do IJA, é de que esses animais, essa atividade tem que ser licenciada por completo pelo Ibama, né? E a norma do Ibama que não estava sendo respeitada ali, né? A empresa não apresentou documentação dizendo que as carcaças vieram ao porto, que foram contadas junto com as barbatanas e tal. Então, são essas três vias. E a via criminal, que daí sim é exclusiva do Ministério Público, né? Em termos de prevenção, o que é que se pode fazer em termos de prevenção para que não ocorram danos dessa natureza no Brasil? Prevenção, mais uma vez, nossa, o IJA acredita muito na punição pecuniária, assim, né? A gente... É pegar pelo bolso, né? É, é difícil. Tem situações que a educação tem um resultado demorado, né? E num caso desse, como dos tubarões, a gente não pode perder tempo mais. A gente já está perdendo tempo. Então, precisa sim ter uma punição pecuniária, né? E estratégias que nós temos algumas montadas já de constrangimento dessa atividade, né? Constrangimento também financeiro das empresas e da cadeia produtiva envolvida. É isso que nós vamos fazer. Nós estamos montando, assim, medidas separadas e juntas ao mesmo tempo, de forma a pressionar esse mercado para tentar coagir e tentar promover, realmente, mudança de pensamento, né? A gente está sempre em busca de, também, buscar a punição, buscar de forma crítica, mas apresentar soluções, né? A questão, por exemplo, do Finning, dessa utilização dessas barbatanas para cápsula e para barbatanas de tubarão, realmente é incrível. Quando a gente começou a pesquisar isso e ver porquê que fosse uma questão alimentar, né? Uma sopa que traga um benefício para a saúde da pessoa, não tem prova científica nenhuma de que a sopa de barbatana torna a pessoa mais forte ou mais viril ou que previna câncer. E isso é uma crença do asiático. O asiático acha que comendo a cápsula e a sopinha de barbatana, ele vai, sim, ter os mesmos poderes que o tubarão tem, né? E isso é um absurdo. É uma coisa cultural que a gente tem que questionar. E quais são os países principais da Ásia que estão importando esse tipo de produto? Nós não temos esse dado ainda. Não tem ainda, né? Não, não temos esse dado ainda. Não daria para vocês mobilizarem através da ONU, quer dizer, os países que estão importando, ter um tipo de punição ou de advertência, alguma coisa, uma ação internacional? Pode existir isso? Pode sim. A gente viu uma atuação muito interessante aqui do Ministério Público Federal do Pará, que, inclusive, em parte nos inspirou em algumas medidas que nós estamos tomando e vamos tomar, que é justamente de atacar a cadeia produtiva, né? Que foi a questão do boi pirata, chamada Operação Boi Pirata. Conseguiram identificar carne proveniente de fazendas com desmatamento na Amazônia, no estado do Pará. Aí conseguiram identificar qual frigorífico que comprava aquela carne, um grande frigorífico do país. Aí aquele frigorífico vendia couro para grandes e multinacionais fábricas de calçados, né? E aí, inclusive, essas empresas eram financiadas pelo BNDES, né? Foi uma, assim, digamos, uma operação muito inteligente, né? E, inclusive, carne que saía da Amazônia e ia chegar nos grandes supermercados que plantam toda uma ideia de sustentabilidade, né? Que, na verdade, é um pouco vazia, né? Porque a gente não conseguir conciliar sustentabilidade com o desmatamento da Amazônia me parece um pouco complicado. E o Cidadania fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br.tv. Nós agradecemos aqui a entrevista de Cristiano Pacheco, que é diretor executivo do Instituto Justiça Ambiental Uija. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Cidadania. Antes de encerrar o nosso programa, fiquem com as imagens da matança dos tubarões no Brasil. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri